Vem aí o primeiro torneio de júri simulado na Unifor e as inscrições já estão abertas. O evento visa conectar teoria e prática para os estudantes de Direito, proporcionando experiência no Tribunal do Júri e na Advocacia Criminal por meio de atividades simuladas. Para participar, é preciso ser aluno regular do curso e ter cursado ou estar cursando a disciplina de Direito Processual Penal 2. São oito vagas disponíveis e as inscrições encerram em 11 de março. Não perde tempo, inscreva-se lendo o QR Code que aparece na sua tela ou obtenha mais informações, ligando para 3477-3326 ou 3477-3806.